Sou feliz por ter um piado Trabalhador, pensamento superior Terá o futuro assegurado Bem logo irás à escola Aprender o ABC É preciso saber ler Pra enxergar bem mais distante O estudo é importante Com ele aprende a teoria No mundo a filosofia Que se lê em cada semblante Quero dar-te educação Que a evolução jamais mata Porque em tudo se retrata O que aprendemos dos pais Não esquecemos jamais O que trazemos de infância Por mais que seja a distância Cada vez lembramos mais Vendo-se sempre com firmeza Queira a paz e não a guerra É tão linda e grande a terra Pelo aí pouco entendimento Tão bem rico o pensamento Porém pobre de humildade Que mergulha a humanidade No mar de dores e sofrimentos Meu filho, respeite os velhos Doentes e defeituosos Desconheça os orgulhosos Pois são mal intencionados Quando vierem pro teu lado Fique a risco e erga o pelo Que se te dá um caramelo Depois te cobram dobrar Meu filho não julgue os outros Somente pela aparência Às vezes quem mostra inocência É aquele que menos tem Mostra a cara que convém No momento da ocasião E quem não vê coração Nunca conhece ninguém A mente a maior riqueza Que Deus aos pobres deixou Foi o recurso que ele usou Para que todos vivam bem E que diferença vem Entre nascer rico ou pobre Se às vezes o último é nobre E eu rico ou pobre exastei Não quero que sejas filho Letrado sem ter talento Profissão sem sentimento É o mal que nem cura tem Há muita gente que vem Trazendo o curso completo E é pior que um analfabeto Pois não transmita ninguém Esta nossa vida é um livro De onde não escapa nada Em cada folha registrada Nossos atos e ações Alegrias, emoções, momento de desespero A consciência é nosso apeiro Ensilhando corações Há coisas que se faz por gosto Outras por obrigação Quando for na profissão Faça tudo com carinho O resultado vem sozinho Porque quem merece vence E isso o tempo nos convence Iluminando caminhos Vou te explicar outra coisa Que acho muito importante Nunca se é velho o bastante Para não ter o que aprender A gente tem que viver Aprendendo todo dia Hoje o que não tem valia Hoje o que não tem valia Amanhã poderá ter Filho, ser gentil e educado É o dever de cada um Porque sem isso nenhum Neste mundo vive bem O rosto espelho que tem Do fundo da alma da gente Que mostra tudo o que você sente E o que você pensa também Bueno, chega por hoje meu filho Um dia te ensino mais Até chegar a rapaz Terás muito o que aprender Agora é só obedecer Pois tudo o que sei te ensino Deus que te guia o destino Que feliz posso morrer Deus que te guia o destino Que feliz posso morrer Que feliz posso morrer Deus que te guia o destino Que feliz posso morrer